Olá amigos do canal Gerbil BR, com mais um vídeo de trade, agora um vídeo diferente, um tutorial agora para você que não faz trade ainda e quer começar a fazer trade, o que você que faz e não conhece todos os métodos, para quem não me conhece, o cara fala assim, ah, mas esse gordinho aí de boné da Heineken aí, quer ensinar a fazer trade aqui, eu faço um milhão por semana, não sei o que, eu tenho meus credenciais, eu fui o 38º do mundo no FIFA 17, eu tenho hoje em dia a fábrica de coins, onde eu pego as contas do pessoal que trabalha, o pessoal que estuda, o pessoal que não tem tempo, que não gosta, eu não jogo gente, eu faço trade, onde eu tenho 30 contas, eu tenho que entregar uma média de 7 milhões de coins por semana para os meus clientes do canal, que são da fábrica de coins, eu entrego em torno de 7 a 8 milhões, são 30 contas, toda semana, fora que eu tenho que fazer na minha conta mais um milhão por semana, então, eu acho que eu entendo um pouco de trade. Eu peço a vocês todos que vejam esse vídeo até o final, porque o minuto que você perder aqui da nossa explicação, talvez você perca o fio da meada de algum trade importante. Nós vamos começar com alguns trades mais iniciantes, depois passaremos para o mais avançado e o pancadão mesmo, que é o trade mais arriscadão, que dá mais grana. Inicialmente, a gente tem que falar o que é o trade, o trade é você comprar uma carta mais barata, para vender ou imediatamente ou no futuro, por um valor bem superior ao que você pagou, ou nem tanto, porque tem o trade massivo também, que você compra várias cartas, ganhando uma média de 200 a 500 coins por carta, mas se você comprar 100 cartas, ganhando 500 coins por carta, você vai ter um lucro de 50 mil por rodada. E a intenção nossa no trade massivo é essas cartas saírem rápido, então a gente não coloca muito preço em cima, para essas cartas não ficarem muito tempo no clube e não darem trabalho para sair. Tem o trade especulativo, que é o trade que a gente prevê o que vai sair na semana, e compra antecipado para vender mais caro. Tem o trade de momento, que é o trade do jogador que está jogando hoje, você vai supor que o Gabriel Jesus vai jogar hoje, eu vou arriscar comprar ali, ontem eu comprei 20 Gabriel Jesus para arriscar, que se ele não meter 3 gols hoje, ele vai sair na seleção na semana, respectivamente ele vai subir ali de 5 a 10 mil de um dia para o outro. É um outro tipo de trade também. Tem o trade de preparação de cartas, onde você compra uma carta, prepara ela ou em termos de mudança de posições, ou em termos de contrato e cartinha de Falcão, cartinha de Hunter, cartinha de Sombra, também funciona. Vamos começar com o trade massivo. E também vou ensinar nesse tutorial, a identificação de cartas. Como você vai identificar um trade, onde você vai achar o trade, porque não é qualquer cartinha que você comprar que você vai vender não. Você tem que comprar carta específica, carta que vai vender, carta que vai ficar parada, não adianta você comprar, que você pode comprar, principalmente também, você tem que comprar no preço legal. Não adianta você comprar carta que você não vai vender. Porque você tem que comprar barato, para vender barato. Então você tem que procurar uma carta que o pessoal não está procurando ainda, comprar, para depois revender. Onde que você acha isso? Você vai achar isso no FuteBin, sites como o 360score, que passa todos os jogos, você vai acompanhar jogos. O pessoal que faz trade tem que acompanhar jogos, acompanhar os DMEs do FIFA. Às vezes você vai fazer um DME, qualquer lá que você for fazer, você nota que tem uma carta naquele DME que está caríssimo. Então você já anota aquela carta, para poder futuramente comprar e revendê-la. Vamos começar ali com um trade de massa, trade massivo. Essa semana eu tenho uma dica muito interessante, para esse trade massivo, que tem a Pro League da Bélgica. Eu não sei se o pessoal não analisou. O pessoal tem que olhar o trade para todos os lados. Uma análise que eu fiz, é que na Pro League da Bélgica, apenas há duas cartas, ouro, meia esquerdo. Beleza, GB. Mas não precisa da carta meia esquerda, na Pro League, para fazer o DME. Não precisa, exatamente. Ela custa 600 moedas hoje. Se você está aí, você compra até por 400 moedas. Aí você vai comprar ela lá por 400, 500, 600 moedas. Da Pro League, carta ouro, meia esquerda. Você vai fazer uma pesquisa para comprar uma ponta esquerda, está custando 2 mil moedas. Então é 1.500 moedas a mais, para você fazer a conta. Você vai comprar uma mudança de posição, de meia esquerda para a ponta esquerda, está custando uma média de 350, 450 moedas. Então vamos colocar no preço máximo. Aqui você gastou 950 moedas. No máximo, gente. Mas você consegue construir isso aí com 850 moedas, 750, 850 moedas. Você consegue fazer, snipando. Aí você conseguiu snipar. Não, vou colocar no preço máximo. Então vamos colocar uma análise do preço máximo. Ah, GB, eu consegui comprar, o kit aqui ficou por 1.000 moedas. Beleza, 1.000 moedas. Você vai jogar essas duas cartinhas. Só tem dois jogadores. Você vai jogar as duas lá no elenco seu. Adicionar aquela cartinha de ME para PE. Voltar para a lista de transferência. Você gastou 1.000, você vai vender por 2.000. Então você tem um lucro de 1.000 por carta. Essa carta vende em uma rodada. Nessa rodada, você colocando 100 cartas, você vai ganhar 100.000 moedas. Olha o tanto que é simples esse trade. É um trade fácil de fazer e muito lucrativo. Vai ser o primeiro trade. Eu quero fazer um manual de trade para a galera. Porque a fábrica minha é para quem não tem tempo. Mas você que tem tempo, você tem que aprender a fazer. Você tem que aprender a ganhar dinheiro. Por quê? Comprando moedinhas, só se você for muito rico. Se você estiver jogando dinheiro fora, para poder ficar só comprando moedas. Lembrando que com essa dica, você faria ali, se com paciência, ficando o dia inteiro no trade, como eu fico. Se fosse só uma conta que eu tivesse, eu chegaria a fazer 300.000 moedas um dia. Como eu faço? Só que eu faço em 5, 6, 7, 8 contas. Então, eu faço 100.000, 80.000 por conta. Eu tenho que entregar. Essa semana eu estou entregando 7 milhões de moedas na fábrica de coins. Na conta do cara. Fiz 600.000 só na minha conta. Porque eu queria fazer, comprar alguns jogadores novos na conta que eu tenho um time alemão. Comprei uns jogadores lá e acabou que eu consegui voltar. O mesmo tanto de dinheiro que eu tinha, eu ganhei os jogadores, bem-vindo de graça. Mas a gente tem que pegar o fio da miada. Eu trabalho aqui também com vídeos de grandes confrontos, grandes confrontos. Os grandes confrontos são muito simples de ganhar. Mas a gente costuma ganhar mais na especulação. Por quê? O pessoal começa a comprar para já ter antecipado, ou para vender, ou para fazer. Porque quando saem os grandes confrontos, na hora, essas cartas vão lá em cima. O cara quer montar uma cartinha que valeu 500, ela já chega a ser... Uma cartinha que valeu 500, ela chega a sair por 5.000 moedas. Então, o cara já compra antecipado, guarda, porque ele vai ter uma economia muito grande. Mas você que quer lucrar, você que quer ganhar dinheiro, você vai pegar essa cartinha e vender antes. Você vai comprar numa quinta-feira, numa sexta-feira, num sábado, ela a 500. E vai conseguir revender no domingo e segunda a 1.000, 1.200. Na terça-feira, se vingar aquela carta, ela chega a 1.500, 2.000. Saiu nos grandes confrontos, ela vai a 5.000. Mas para que esperar ela sair nos grandes confrontos e você pode lucrar antes? E se ela não sair nos grandes confrontos? Você lucrou na especulação. Quer arriscar? Ganha dinheiro antes dos grandes confrontos, depois arrisca nessa carta. É muito simples. Essa é a aula 1, introdutória, de trade, para você fazer muita grana. Lembrando que esse estilo de mudança de posição foi a primeira aula que eu dei. Eu tenho vários tipos de trade, são 20 tipos diferentes, além de um trade de um francês que eu estou testando agora. Que se vingar vai ser um... vai ser revolucionário. O pessoal da França está fazendo já, mas no Brasil acho que ninguém colocou ainda. Alguns inscritos já me mandaram. Mas se vingar aqui, ela vai ser revolucionária. Além de... Vamos colocar uma coisa na cabeça. Outro tradezinho que eu vou passar aqui é o segundo trade do vídeo. Você tem cartas que saem muito. Tipo, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus sai muito. No domingo, o pessoal desfaz dos times para comprar nessa outra semana na WL. No domingo à noite, sai a premiação do Squad Battles. O Squad Battles é uma premiação... Nunca vem muita carta boa, mas vem esse tipo de carta que vende muito. Aí você vai comprar um Gabriel Jesus no domingo a 5 mil moedas. Para vender ele na sexta a 8 mil moedas. Porque é uma carta muito utilizada pelos iniciantes. E a gente acha que não. Mas toda semana tem uma galera chegando nova no FIFA. Uma galera chegando, comprando. Na parte de Xbox One também tem aquele pessoal que paga e é excesso, que vai ganhar esse jogo daqui uns dias. O pessoal do Xbox vai ter um boom muito grande de jogadores lá. Quando der esse jogo grátis. Mas para começar, você pode começar com o jogador... Bacambu, Gabriel Jesus... Davi Luiz, Davi Luiz vende bem também. Deixa eu lembrar um aqui de cabeça agora. Mas tem vários jogadores que o pessoal usa muito. Bailly, Daniel Alves... Até o Marcelo, que é mais caro, mas também você consegue comprar no domingo mais barato. O Ibrahimovic caiu muito. O pessoal não está comprando muito. Mas eu já fiz também esse tipo de trade com o Ibrahimovic. Que ele fica muito barato. É uma carta que tem mais fama do que é a carta, sinceramente. Mas o cara chuta muito. O pessoal gosta daqueles chutões. E nem se fala. Então o dia de comprar para esse tipo de trade é no domingo à noite. Vou aproveitar para fazer esse vídeo. Estou fazendo esse vídeo no domingo. Não sei se o nosso editor, o Marcelo, vai conseguir editar esse vídeo para hoje. Então nós focamos aqui em dois tipos para o manual GBUBR de trade. Vou fazer agora o próximo vídeo com mais dois tipos. Ou três. Até chegarmos nos 20 maneiras de trade que a gente tem. Aquela maneira de trade de se olhar para o lado. Que às vezes você estava fazendo esse trade semana passada e não está fazendo ele mais. Porque esqueceu. Viu um outro melhor e esqueceu de voltar atrás. Então eu vou passar um por um. Dois vídeos. Nesse primeiro vídeo da série de trade iniciante. Eu quero que vocês se tornem os ProTraders. ProTraders é muito bom. Eu me divirto muito. Ganhando dinheiro. Eu não jogo nada. Eu tenho um time monstro. Mas a minha diversão é ganhar grana. Quem quiser participar. A gente tem lá na Twitch. A gente faz um jogo sempre. Aí joga contra a minha pessoa lá. E me ganha. O pessoal acha bom. Que eu tenho um time bom. Não sei jogar. Mas eu sei comprar e vender. Eu utilizo o FIFA para mim. O FIFA para mim hoje virou um joguinho à parte de compra e venda de jogadores. Eu me divirto fazendo grana. E aí eu vi que eu estava fazendo. Que eu tinha o fio da miada para o negócio. É onde eu montei a empresa fábrica de coins. Se eu estivesse fazendo só na minha. De novo eu estarei na cabeça lá. Com a conta só em três. Fazendo cinco, seis milhões por semana. Mas o YouTube. Os equipamentos para a gente montar um canal. São caros. E eu estou adquirindo esses equipamentos todos. Até a cadeira aqui. Está o da fábrica de coins gente. Da fábrica de coins. Aqueles quadrinhos ali. Eu vou fazer um cenário. Estou com a grana de fazer o cenário já. Por isso eu faço a fábrica de coins. E nela. Obviamente tem que fazer quase dez milhões por semana. Ainda mais que vai ter uma ampliação. Da fábrica de coins agora recentemente. Nós vamos passar de trinta para quarenta contas. É um desafio. Onde eu vou mostrar. Quantas boedas eu faço por semana. Eu quero me desafiar. Eu quero tentar bater o recorde. Eu quero tentar fazer ali. Quinze milhões uma semana. Para isso. Desenvolvendo técnicas novas. E copiando também. Que nesse mundo tudo se copia. Estou copiando técnicas de trades. De youtubers. Americanos. Franceses. Tem um cara da Polônia. Qual que é o outro cara que eu estava olhando? Eu estava olhando um outro. Um outro cara que faz trade também. Se eu não me engano. Ele é. Ele é russo. Isso. E ele está fazendo muita grana. E esses caras passam as técnicas de trades dele. Como eu passo as minhas também. E as vezes eles utilizam. E as vezes a gente faz alguma modificação. Para o trade dele. Para o nosso. Você que assistiu o nosso vídeo até o final. Que gostou da ideia. De eu fazer um manual de trade. Clica em inscrever-se. Clica no sininho. Para receber a notificação. Clica duas vezes. Tem um negócio de receber todos os vídeos. Que você vai ter dica de trade todo dia. Nossos vídeos são quase que diários. As vezes não sai um vídeo um dia ou outro. Quando eu atraso alguma coisa na fábrica de coins. Eu tenho que ficar o dia inteiro fazendo. E agradeço a presença de todos. Canal GVU BR. Na edição. A toda prova. Sempre com vocês. Para você lucrar. O interessante aqui é você lucrar. Eu tomei um strike do YouTube. Eu fazia esses vídeos ao vivo. Mas foi até bom para a gente começar a editar também. Por enquanto eu vou fazer. Os vídeos. Como é que eu vou explicar? Gravados. Editados. A partir do momento. Que o YouTube liberar de novo. Vamos com ao vivo e editado. Aí nós vamos derreter. E galera. Pega essa dica. Derrete aí no trade. Derrete. Ganha grana. Eu quero ver como é todo mundo ganhando grana. E falando nos comentários. É Gerbil ganha grana. E se você tem um trade. Que o Gerbão não falou aqui. As vezes o Gerbão não sabe. Quer compartilhar com o Gerbão. Pode colocar aqui. Que o Gerbão divulga o seu nome. Fala assim. Ó. Esse trade é do fulano de tal. Que divulgou que no nosso canal. Não tem problema não. A gente quer compartilhar conhecimentos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Com mais dicas de trade. E... Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.